Olá, TV Cria Minas Diálogos está no ar. A necessidade de se buscar tecnologias sustentáveis e de baixo custo se torna imperativo em um mundo onde o desenvolvimento está cada vez mais acelerado. A técnica de ferrocimento é considerada uma das opções mais adequadas para construções, por ser de fácil aplicação, sustentável, versátil, durável e ainda econômica. A técnica consiste basicamente na aplicação de uma camada de cimento sobre uma estrutura de ferro. E quem vai nos explicar mais detalhadamente sobre essa tecnologia é o diretor de gestão da Sociedade Brasileira de Ferrocimento, engenheiro civil Luiz Lobo. Luiz, prazer tê-lo aqui. É um prazer também estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Luiz. Bom, pra começar, explica pra gente didaticamente o que é a técnica do ferrocimento. Olha, o ferrocimento, eu poderia dizer que ele é o pai do concreto armado. A primeira construção de concreto armado que se tem notícia é uma construção em ferrocimento. Foi um barco construído lá no século XIX, meados do século XIX. E um barco feito de... usando essa técnica. Lembrando que o concreto também é antigo na história. As construções romanas, as construções gregas já usavam o concreto. Mas o concreto armado, que é o concreto reforçado com barras de ferro, ele é recente. E ele surgiu com um francês chamado Pierre Lambeau, que usou essa técnica pra fazer um barco. Ele achava que poderia usar essa técnica pra substituir o uso da madeira nas construções navais. Essa técnica, ela foi patenteada, ela foi usada algumas vezes. Mas ela teve uma, vamos dizer assim, uma grande evolução já nos anos 40 do século XX. Com o italiano Pierre-Louis Gineve, que usou essa técnica pra construções. Construções que existem até hoje na Itália. E também usou pra construções navais. O concreto, o ferro-cimento, ele é um tipo de concreto. A diferença é que é o seguinte, o concreto que a gente conhece, o concreto que a gente vê, ele usa areia, cimento e brita. O ferro-cimento, ele usa cimento e areia. O concreto, ele usa mais... Ele usa as barras que são colocadas, as barras de aço, os vergalhões, que são colocados nos locais de maior esforço. Pra combater os esforços. Pra combater os esforços, né? Seja na laje, seja na viga. No pilar, as barras de ferro estão normalmente distribuídas naquilo que a gente... Elas cobrem aquilo que tecnicamente a gente chama de das envoltoras dos esforços. No ferro-cimento, essa armadura é difusa. Ela está em toda a extensão da peça. Normalmente, se usam telas, telas finas, essas telas chamadas de tela de galinheiro ou tela soldada. De tal maneira que você tem armadura... Em todos os lugares. Em todos os lugares. Criando uma estrutura difusa. Então, isso permite que você tenha estruturas mais delgadas com grande resistência. E tem uma outra característica que você até chamou atenção, ganha pra ela, na sua introdução. Que é a característica da resistência pela forma. Ou seja, ela consegue resistir pela própria forma. Eu poderia até dar um exemplo se eu tivesse uma folha de papel que eu te daria o exemplo disso. Mas a gente vai providenciar a folha. Eu te dou um exemplo do que é a resistência pela forma. E que com peças mais delgadas, isso é possível. Isso é diferente, por exemplo, do concreto armado, que nós podemos ver em toda construção. Normalmente, são peças bem robustas. Então, de uma forma bem geral, é isso que é o ferro-cimento. É engraçado porque podemos dizer que o ferro-cimento é o pai do concreto armado atual. Porque o concreto já é utilizado há muito tempo. Essa mistura de materiais, cinzas pozolânicas, no lugar do cimento, é usado desde a antiguidade. Mas, na atualidade, foi o pai. Mas que, na realidade, tem se mostrado agora uma opção mais econômica, com gasto, uso muito menor dos materiais do concreto, menos uso de aço, menos uso de cimento, menos uso de formas, de outras coisas. E essa própria resistência pelo formato tem a possibilidade de se criar estruturas, peças, com diversos tipos de desenhos e termos o uso em quase todas as aplicações, desde a construção de edifícios, construção de casas, de pontes, reservatórios. Eu também tive a oportunidade de participar do último congresso mundial realizado na Alemanha, em Arrem, estava presente também o Luiz Lobo, onde nós tivemos, eu particularmente, tive a possibilidade de conhecer a tecnologia e de conhecer os maiores especialistas mundiais que estão desenvolvendo, que é um produto em constante desenvolvimento. Você tem uma técnica que começou com um barco, imagina um barco feito de concreto, né? E hoje, a cada dia que passa, se desenvolvem novos usos para essa técnica. Não é isso, Luiz? Isso mesmo. Inclusive, com a introdução, com a evolução da tecnologia, com a introdução de polímeros, de telas de polímeros, de aditivos para o concreto, de fibras têxteis, que hoje tem sido também um grande campo de aplicação, que são os concretos reforçados com fibras têxteis, seja o concreto reforçado com fibras naturais, com fibras metálicas. Então, tudo isso está contribuindo muito para o resgate dessa técnica. Essa técnica foi usada aqui no Brasil com intensidade, nos anos 80, com aquelas fábricas de escola. No Brasil, nós temos uma pessoa... Nós temos, na verdade, duas pessoas que são muito importantes para o desenvolvimento do ferrocimento. Uma é o professor João Bento Ranai, da Universidade Federal de São Carlos, da Escola de Engenharia da... Desculpe, da Universidade Federal de São Carlos, não, a Escola de Engenharia da USP, Campos de São Paulo. Campos de São Paulo. E o Lelé, que é o João Batista Filgueiras, arquiteto falecido, recentemente, que será homenageado no nosso evento. O Lelé, ele trouxe, ele incorporou o ferrocimento no desenvolvimento da sua obra como arquiteto. O grande exemplo que nós temos disso, aqui em Belo Horizonte, que nós temos, que é o Hospital da Rede Sara. Os hospitais da Rede Sara, todos eles usam com bastante intensidade essa técnica. O Lelé, ele... É uma frase dele, ele disse que o ferrocimento, ele permite que a obra tenha uma escala humana. Ele dá uma escala humana para a obra. E como que isso se aplica? Você imagina, eu falo até para os colegas nossos que já tiveram a oportunidade de trabalhar em saneamento de áreas de risco, favelas, por exemplo, esses grandes aglomerados de ocupação irregular. Você não consegue ter acesso, uma máquina não consegue acessar um lugar desse. Você tem problemas sérios de drenagem, de drenagem das grotas, como é que eu vou chegar lá com a máquina sem que isso provoque remoção de pessoas. Normalmente, essas obras, elas precisam também pesar essa questão do impacto. O ferrocimento permite que eu produza peças leves que possam ser carregadas e colocadas no local. Carregadas manualmente. Eu fiz, na Universidade Federal de Uberlândia, eu fiz uma pesquisa lá no meu mestrado, exatamente o uso do ferrocimento para a construção de pontes. E a premissa era o uso de forma que pudesse ser carregada por pessoas para a solução de pequenas pontes, usando a forma, no caso, usando o ferrocimento como uma forma permanente de concreto. Ao invés de ele ser parte da estrutura, ele se incorpora à estrutura, mas como forma permanente, que também é uma possibilidade grande que o NERV na Itália usou isso com bastante intensidade e também com bastante beleza nas obras dele. E elimina o consumo de madeira. Exatamente. Tanto o consumo da madeira para a forma, quanto o consumo da madeira para o cimbramento, no caso de pontes. Bom, vocês falaram aí de diversas vantagens dessa técnica, mas por que ela ainda não é muito utilizada? Falta conhecimento? É, existe. Isso até tem que ser objeto de alguma pesquisa, de algum estudo. Nós vivemos... Aconteceu um hiato. Ela veio desenvolvendo até os anos 80 e depois ela desaparece. Você tem alguns estudos, mas bastante espaços. Eu acredito, e alguns pesquisadores também assinam nessa direção, que o motivo talvez seja a consideração de que uma técnica dita alternativa prescinda de técnica, de conhecimento técnico, de cálculo, de apuro na execução, o que acabou fazendo com que muitas obras executadas aqui no Brasil, em ferro-semento, tivessem uma vida útil curta. Esse pode ser o motivo. Não sei se é, pode ser esse o motivo. Porque o ferro-semento, a principal, uma das grandes vantagens dele, é se prestar à industrialização, que é fundamental, dentro da cadeia produtiva da construção, é fundamental, principalmente, quanto mais industrializada for a construção civil, a construção de um prédio, menos entulho eu gero, menos impacto ambiental eu tenho. Isso aí a gente tem visto, principalmente quando a gente vê essas grandes construções de indústrias, de supermercados, hoje elas estão todas indo na direção da construção industrializada. O ferro-semento se presta a isso, se presta a essa construção industrializada. Então, há necessidade de resgate disso, e o resgate ele tem que começar no meio acadêmico, pela produção de conhecimento, e pelo resgate do conhecimento, que já existe, e é grande, sobre isso. Bom, a gente precisa fazer uma breve pausa na nossa conversa para chamar o intervalo, a gente continua no próximo bloco. Entendi. Quer entender mais sobre o ferro-semento e onde ele pode ser utilizado? Selecionamos cinco obras que trazem mais detalhes sobre essa técnica. Confira agora no Ler e Navegar. Na cartilha Aprendendo a Construir Cisterna em Ferro-Cimento é ensinada uma forma específica de captação da água da chuva e seu armazenamento em cisternas. O livro apresenta também outras formas de como aproveitar a água pluvial. Com o objetivo de mostrar os avanços recentes da argamassa armada, o livro espanhol Microconcreto de Alto Desempenho reúne textos técnicos e um pouco da história do material. A apostila Curso de Bioconstrução é um manual que descreve uma série de técnicas de construção e tem como objetivo contribuir para a criação de povoados mais saudáveis, autossuficientes e conectados com o ambiente natural. A obra Tecnologias e Materiais Alternativos de Construção aborda de forma simples e concisa alguns materiais recicláveis e sua aplicação em construção em civil. Podendo ser utilizado como um guia de consulta, a cartilha Ferrocimento Artesanal apresenta ao leitor as várias formas de aplicação dessa tecnologia. TV Cria Minas Diálogos está de volta. Hoje o nosso debate é sobre o ferrocimento. Quem está conosco para esclarecer mais sobre o tema é o diretor de gestão da Sociedade Brasileira de Ferrocimento, o engenheiro civil Luiz Lobo. Bom Luiz, conforme prometido, está aqui a folha em branco para você nos explicar como é a resistência do ferrocimento. Ah, claro. É o seguinte, você, uma folha, ela é bastante delgada, como a gente pode ver aqui. Então, se eu colocar essa folha, por exemplo, nessa posição, ela cai, porque ela não tem resistência nenhuma aqui. Mas se eu dobrar a folha, ela fica rígida. Ou seja, ela muda a sua capacidade de resistir a partir da forma que ela tem. Da mesma forma, se eu segurar a folha aqui e colocar algum peso no meio dela, ela não vai resistir. Mas se eu fizer na forma de arco, ela resiste. Então, o ferrocimento, como ele permite a execução de peças delgadas, ele permite que você possa usar essa característica que os materiais têm de resistirem pela sua forma. Essa que é a grande vantagem. Tudo devidamente calculado e fisicamente comprovado. Claro, claro, tudo calculado. Como eu disse, há toda uma explicação técnica, porque se eu fizer, se eu deixar a folha nessa forma, ela cai e ela, assim ela fica. Isso se deve à distribuição da massa desse material ao longo do seu eixo de gravidade. Deve ser à distribuição do seu momento inércia. Para os nossos colegas que estão nos assistindo, vão lembrar isso das suas aulas de mecânica vetorial. Momento inércia. É isso que chama. Tá, entendi. Bom, vocês dois citaram no bloco passado sobre a participação em congressos anteriores do Ferro 12. Ele, inclusive, vai ser agora realizado aqui em Belo Horizonte em 2018, não é isso? Fala um pouquinho do Ferro 12 para a gente. Bom, o Ferro 12 é uma sequência de eventos que já vem acontecendo no mundo desde 1981, quando aconteceu o primeiro. É o Simpósio Internacional de Ferro e Cimento. Ele já aconteceu em diversos países. o primeiro que aconteceu foi na Itália, inclusive homenageando o Nerve. Esse que foi o motivo. Já aconteceu lá na Itália, já aconteceu na Inglaterra, já aconteceu nos Estados Unidos, na Indonésia, na Índia, na Tailândia, em diversos, em Cuba, duas vezes, e recentemente na Alemanha que nós estivemos lá. Então, é um evento muito tradicional e muito conhecido no meio científico, no meio acadêmico, que trabalha com o Ferro e Cimento. Ele, o objetivo de todo simpósio, de todo evento acadêmico, é a difusão do conhecimento, permitir que as pessoas que produzem conhecimento nessa área apresentem seus estudos, compartilhem. Esse que é o objetivo. A disposição, o CREA, ele foi muito importante porque ele teve nesse processo de trazer o Ferro e Cimento aqui, para Belo Horizonte, especificamente, porque teve a sensibilidade de perceber isso. O Ferro e Cimento é uma técnica adequada para a realidade que nós temos no Brasil, uma realidade de municípios pobres, de pouco recurso para o investimento. Então, é uma técnica adequada para isso, mas que vinha sofrendo, como nós dissemos no bloco anterior, que vinha sofrendo pela falta de produção acadêmica. Então, esse evento aqui, o Ferro 12, que foi lançado dia 10, desse mês passado, esse evento, o objetivo principal dele é esse. É a difusão do conhecimento dos grupos que estão produzindo conhecimentos de ferro e cimento, conhecimentos de estruturas delgadas, que inclusive é o nome todo do simpósio, ele tem o simpósio internacional de ferro e cimento e estruturas cimentícias delgadas. Então, não é só o ferro e cimento, qualquer estrutura cimentícia, cuja matriz principal, seja o cimento, mas que use têxteis, têxteis, outros tipos de material para fazer a difusão das forças, ele também está incluído ali. Nós temos uma grande produção disso aqui no Brasil. Na abertura do evento, nós tivemos a honra de receber aqui o professor Hugo Weinstock Rivas. O professor Hugo, ele é o presidente da Sociedade Internacional de Ferro e Cimento. Ele é um dos principais, é professor, doutor da Universidade de Havana, é um dos principais produtores de conhecimento dessa área no mundo. Ele esteve no Brasil a convite da Sociedade Brasileira de Ferro e Cimento, ministrou um curso e no evento dele foi muito importante trazer a ideia de que nós estamos lidando com uma técnica que tem fundamentos teóricos bastante sólidos. Ela não é uma técnica, ela não é uma metodologia que prescinda de técnica, que prescinda de conhecimento teórico. Ela tem um grande conhecimento teórico embutido nela e uma grande experiência e uma grande experiência ao longo dos anos que ela vem sendo utilizada. Agora, Lobo, aplicabilidade imediata na nossa sociedade desse tipo de técnica. eu tenho visto algumas palestras da nossa companhia de saneamento estadual onde ela se propõe a utilizar essa técnica, não sei se já a utilizou também, para uma série de estações de tratamento de esgoto e de água, inclusive, em diversos municípios de Minas Gerais, vendo essa perspectiva da criação de tanques muito mais econômicos do que aqueles que são hoje construídos. e outras aplicações. Como é que você vê isso imediatamente? Olha, eu vejo assim com muito otimismo. Apesar, eu gostava de falar isso para os meus alunos e falo isso para os meus filhos também e toda vez que eu tenho oportunidade eu falo. Eu sou uma pessoa extremamente otimista com o Brasil em que pese tudo que a gente tem vivido. Por quê? O Brasil é um país que está sendo construído. O Brasil é um país a construir. Ele não é um país pronto. Nós temos muita coisa para fazer no Brasil. Nós temos milhões de quilômetros de estrada para ser pavimentada. Nós temos milhares de pontes para ser construídas. Nós temos déficit habitacional. Nós necessitamos de infraestrutura industrial. Nós precisamos melhorar os portos, garantir a navegabilidade dos rios, produzir energia. Ou seja, existe um mundo vasto de coisa para ser feita. Então, isso me faz ficar, vamos dizer, se circunstancialmente a gente pode se sentir abatido com alguma coisa, estruturalmente não. Estruturalmente nós somos otimistas. E o ferro-semento está incluído nisso porque ele é uma tecnologia que permite ser incorporada a esse processo. Olha só. No Egito, na Índia, nós temos projetos de conjuntos habitacionais feitos de ferro-semento. Grandes experiências feitas disso. O uso de lajes ou pré-lajes. Nós temos uma experiência grande que tem que ser aprendida. Nós temos, nossos pesquisadores têm que ir lá, os nossos empreendedores têm que ir lá conhecer como é que esse pessoal tem feito isso. Na Indonésia, tem também projetos habitacionais, mas na Indonésia é interessante porque lá tem um programa da FAO, que é a entidade da ONU que cuida da parte de alimentação, de produção de alimentos no mundo. A FAO tem um programa lá de construção naval para a construção de barcos de ferro-semento para os pescadores, para melhorar as condições de pesca na Indonésia. E nós temos, aqui no Brasil, nós temos também uma coisa que hoje é um problema, mas que também não deixa de ser um desafio a ser resolvido dentro dessa perspectiva que eu falei da possibilidade de construir um país, que é o caso dos nossos poderes municipais, as nossas prefeituras. A prefeitura, ela normalmente, ela tem sido, principalmente depois da Constituição de 88, ela é o ponto mais fraco da cadeia federativa. Ela é o ente federativo que tem o maior número de obrigações e o menor número e o menor acesso aos recursos. E isso faz com que as prefeituras, no nosso caso, da engenharia, isso faz com que 70% dos municípios, por exemplo, não tenham engenheiros trabalhando lá. E, só para você ter uma ideia, cada um real gasto em saneamento básico reflete na saúde. Você tem uma relação aí de um para quatro. cada um real que eu gasto em saneamento, eu economizo quatro reais em saúde. Uma relação direta. Direta. Então, são situações que têm que ser vistas. Essa técnica, ela se apresenta como extremamente viável pela sua simplicidade, pela sua facilidade. E, com relação à Copasa, a Copasa teve experiências nessa área e está retomando essas experiências. Por quê? Você, numa estação de tratamento de água, o que eu preciso? Eu preciso de tanques. Né? Numa estação pequena, vou usar tanques pequenos, numa estação grande, tanques grandes. Um tanque, se eu posso fazer um tanque de lata, né? Com espessura aí de décimo de milímetro, né? Eu posso fazer tanques de concreto com espessura aí de três, quatro centímetros. Que são, que, por o concreto convencional, eu não consigo fazer, mas não ferro cimento, eu consigo fazer a estrutura. só um dado interessante. Na construção naval, por exemplo, um barco, um barco de 30 pés, que é um barco mais ou menos de 10 metros, a partir desse comprimento, o concreto é a alternativa mais leve. Um barco que tenha, por exemplo, 20 pés de madeira, pesa mais do que um barco de 20 pés de concreto. Um barco de 20 pés de aço, pesa mais do que um barco de... Talvez a fibra seja mais leve, nesse solo. comparando com esses outros materiais. Mas menos resistente, com certeza, do que... Do que o concreto, com maior facilidade de manutenção. Então, o ferro cimento tem sido usado, essa administração da Copasa, ela retomou esse projeto e tem sido usado para estações de tratamento de água. Nas estações de tratamento de esgoto, nós também estamos usando. inclusive, está sendo feita uma pesquisa para a gente identificar as principais patologias que vêm ocorrendo. Porque no caso do esgoto, nós temos a formação de gases que são muito agressivos, mas ele é agressivo tanto no concreto quanto no ferro e cimento. Nós fizemos até um levantamento no norte do estado e verificamos que as... Só para ter uma ideia, as estações de tratamento de esgoto e de concreto armado apresentaram mais problemas do que as estações de tratamento de esgoto e ferrocimento. Você tinha mais problema naquela convencional do que na outra. Então, a Copasa tem investido, vai continuar investindo nisso, principalmente pelo baixo custo e a necessidade que se tem, o propósito que se tem, um propósito determinado pelo governo de a gente caminhar no sentido da universalização do serviço de saneamento para a população. Paulo Luiz, nosso tempo se esgotou. Só para fechar, passa para a gente a data da realização do Ferro 12. O Ferro 12 vai acontecer no mês de junho, de 14 a 18 de junho. De 2018. De 2018. Daqui a um ano. na sede do CREA. É lá que vai ser a sede. Paralelo ao evento nós teremos uma mostra sobre a obra do Lelé. Quem que é o Lelé? O Lelé é o João Batista Filgueiras, arquiteto. Trabalhou com o Niamaya na construção de Brasília e deixou um grande legado na área de uso dessa técnica no Brasil. E também a Sociedade Internacional do Ferro e Cimento está propondo que se faça uma exposição sobre o NERVE. O Pierre-Louis NERVE que é esse arquiteto italiano. Também muito importante. Mas ao longo do tempo e no nosso site essas informações estarão... O site é o Ferro 12? www.ferro12.com.br Ótimo. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais um Diálogos. O programa é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e até semana que vem.